O Plano de Gastos de Toronto para 2023 prevê o maior aumento do imposto sobre propriedade desde que os limites da cidade foram criados, em 1998. De acordo com o orçamento proposto, um proprietário médio passa a pagar 233 dólares adicionais. O orçamento operacional de 16,16 mil milhões foi apresentado pela primeira vez esta terça-feira, dia 10 de janeiro, antecipa um aumento de 5,5% da taxa fiscal do imposto sobre propriedade. No entanto, os proprietários de imóveis verão as suas contas a aumentar em 7%, devido ao aumento de 1,5% aprovado anteriormente no imposto de construção municipal. De acordo com a autarquia, o proprietário de uma casa com um preço médio de 695.268 dólares passa a pagar 233 dólares adicionais. A conta do imposto sobre propriedade para uma casa com preço médio pode vir a totalizar 3.569 dólares. Por outro lado, os impostos municipais sobre a água, esgotos e resíduos sólidos também vão sofrer um aumento de 3%. O município alega que o aumento é necessário para compensar algumas das pressões inflacionárias sem precedentes que a cidade vai enfrentar em 2023, a par de desafios fiscais contínuos relacionados com a pandemia. Como resultado, a autarquia antecipa um déficit de 933 milhões de dólares em 2023. A proposta de 2023 é a primeira a ser apresentada sob os chamados poderes de Strong Mayor de John Tory, que permitem que o autarca vete alterações ao orçamento apresentadas pelo Conselho. No entanto, o veto pode ser anulado se dois terços dos membros do Conselho se opuserem. O autarca vai apresentar o orçamento até ao dia 1 de fevereiro, para consideração do Conselho a 14 de fevereiro.